E você conhece alguém que passou pela cirurgia bariátrica? Mesmo com o procedimento sendo seguro, a pessoa deve tomar uma série de cuidados antes e depois da operação. Saiba como funciona e vejam os cuidados necessários na reportagem de Vivian Dias e Héctor Nascimento. A bariátrica ou redução de estômago como também é conhecida, é um procedimento cirúrgico, uma alternativa para reduzir peso de pacientes com obesidade. É indicada para pessoas que têm obesidade grau 2 ou 3 há mais de 5 anos, que já tentaram emagrecer e não conseguiram. A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes que têm obesidade há mais de 5 anos, tentaram por 2 ou mais anos, tratamento clínico. Geralmente quando o paciente chega para a gente, ele já passou por tratamentos que não tiveram êxito. E por que se faz cirurgia? Porque ela é feita para melhorar as comorbidades e a qualidade de vida do paciente. Juliana fez a cirurgia bariátrica há quase 15 anos, quando ela pesava aproximadamente 135 quilos. Ela conta que com este peso alcançou a obesidade mórbida e desenvolveu problemas como pressão alta. Eu fiz todas as dietas, dietas da lua, disso, daquilo, todas as dietas. E emagrecia, mas não chegava ao peso que eu queria. E aquilo, o que eu era, eu era obesa. E com esse processo eu acabei, depois de anos, me tornando uma obesa mórbida. E eu vi que aquilo já estava prejudicando a minha saúde. Eu ia andar, às vezes, um quarteirão nesse sol de baladares, com esse sobrepeso enorme, e passava mal, a operação começava a subir com 20 e poucos anos. Então eu vi que não era, no começo era estética. Só que chegou num momento que eu vi que não era mais estética, era saúde. E eu pensei, gente, com 20 e poucos anos, eu já estou tendo pressão alta, e aí? Porque a obesidade mórbida já é uma doença. E com ela vem uma série, né? O cirurgião explica que existem quatro tipos de cirurgia bariátrica. As mais comuns são bypass e gastrectomia vertical. Como qualquer outro procedimento cirúrgico, existem riscos que precisam ser avaliados por um profissional. Toda cirurgia tem riscos, a bariátrica não foge esse padrão de toda cirurgia pode ter risco, né? Os riscos são controláveis, eles são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. O que a gente faz é passar o paciente para a equipe multidisciplinar, fazer exames para operatórios, e ter todo o requinte e cuidado na hora da cirurgia. A jornalista conta que não se arrepende de ter se submetido à cirurgia, mas enfatiza. A primeira noite do pós-operatório causou momentos de apreensão. Além disso, teve que seguir uma dieta rigorosa. A primeira noite eu passei muito mal no hospital, mas graças a Deus foi só essa noite. Agora, a recuperação, os primeiros meses ali, os primeiros dias, realmente não é fácil, né? Você começa com aquele copinho de café, 50 ml, tomando líquido durante o dia. Depois você vai comer uma proporção um pouco maior de líquido. Começa no pastoso, é igual um bebê. Começa no pastoso, depois no pastoso mais firme, para depois ir para o sódio. E por falar em dieta rigorosa, o acompanhamento nutricional antes e depois da cirurgia bariátrica é fundamental e faz toda a diferença. A nutricionista Caroline Lordes explica que é realizado um planejamento específico com alimentação saudável para auxiliar na redução de peso. O papel do nutricionista na cirurgia bariátrica, ele inicia dois anos antes, tá? E aí o nutricionista pode acompanhar esse paciente e ver que ele está apto ou não para fazer essa cirurgia. Além do acompanhamento nutricional, ele tem que fazer o acompanhamento com o médico, educador físico e outros profissionais que fazem parte dessa equipe. Mesmo depois que o paciente passa a seguir o plano alimentar e ele não consegue perder o peso, não consegue chegar no seu objetivo do peso, ele, aí a gente, né, se ele tem comorbidades também, se ele tem diabetes, hipertensão, a gente consegue montar um laudo com toda essa trajetória, dizendo que no requisito nutricional ele está apto para fazer essa cirurgia. A mudança para hábitos saudáveis não é nada fácil. Por isso, também é primordial o apoio psicológico. Desta maneira, o paciente terá condições de passar pelo processo de transição de maneira mais tranquila. O psicólogo mais que dar apoio ao paciente obeso, né, aquele candidato à cirurgia bariátrica, ele vai avaliar se ele reúne a motivação correta para esse procedimento. A gente observa que muitas pessoas hoje romantizam esse procedimento e não requisitam essa cirurgia ou buscam essa cirurgia como última opção, mas como uma das primeiras, porque ele não se manteve disciplinado com dieta ou com outros processos e aí acaba recorrendo à cirurgia como a parte mais fácil, diminuir o meu estômago, mas aí o detalhe que está é exatamente que essa intervenção no estômago não é realizada no cérebro, na cabeça, na cognição, na motivação da pessoa, no comportamento dela. Para Juliana, a cirurgia foi um recomeço. Hoje, o espelho é o melhor amigo. A jornalista ainda deixa uma dica. Buscar sempre uma qualidade de vida saudável. Eu acho importante falar que a redução é um começo. Eu percebo pessoas aí, tipo, ah, eu vou fazer redução achando que é o fim. Tipo, fiz redução e agora está tudo bem. Não. Se você não adquire hábitos saudáveis, como alimentação e exercício físico, você acaba engordando de novo e já aconteceu comigo. Nesses mais de 15 anos aí que eu fiz a redução, eu cheguei no meu peso ideal. Para mim, eu me sinto bem, mas já engordei, emagreci. Eu fico, querendo ou não, eu fico nessa eterna luta contra a balança. Porque eu costumo falar que a obesidade morre dá para sempre. E não façam como eu. Assim que fizer a cirurgia, assim que liberado, já comece a fazer o exercício físico, já mude os hábitos alimentares mesmo, porque o importante é a qualidade de vida. O cirurgião ressalta que dieta e atividade física andam lado a lado. Somente a cirurgia não vai resolver. Por isso, é sempre importante conversar com um profissional. O paciente que tiver interesse em fazer cirurgia bariátrica, converse com um cirurgião ligado à Sociedade de Cirurgia Bariátrica, né, para poder conversar, esclarecer, tirar dúvida. Converse com quem já fez, ela tem contato com essa pessoa, como é que foi o processo dela, como é que está sendo, resultado. Converse com bons profissionais, pessoas que entendam de cirurgia bariátrica.